Fala, Clóvis! Tranquilidade! Como é que vocês estão aí? Tudo certo com vocês? Tudo bom? Mais um vídeo, hein, pessoal? Mais um vídeo! O vídeo de hoje não é muito interessante, não, tá? Pra falar bem a verdade, é assim como todos os outros vídeos. Bem desnecessário. O que eu fiz? Eu acordei e mandei no meu Instagram como se eu fosse um coach. Diga, meus seguidores, qual o seu objetivo da semana? E as pessoas me responderam quais são os objetivos dela. Eu vou entender aqui um pouquinho a cabeça das pessoas que me seguem no Instagram. O que elas buscam? O que elas querem? Aonde elas estão? Pra onde elas vão? Quem elas serão? Sim, hoje é dia de Mindset ativado. É claro que eu tô fazendo isso não porque eu posso ajudar as pessoas a conquistar seus objetivos. O que eu quero de verdade é, primeiro, ganhar like no YouTube em cima do fracasso delas. Segundo, ver quais são os objetivos delas pra poder me achar melhor que elas ao ver que os objetivos delas são realmente muito estúpidos. Esse é meu objetivo real. Mas o que eu vou falar aqui é que eu estou aqui pra te ajudar. Uma coisa que eu quero falar aqui, tem muita gente me mandando mensagem pedindo pra eu falar da Flor Delis. Vou dar a volta de Deus, eu vou dar a volta por cima. Caralho, eu tô muito fã da Flor Delis, moleque. Eu passei aqui todos esses dias ouvindo as músicas dela, assistindo o culto dela, vendo as entrevistas dela, assisti o filme dela. Eu tô realmente bastante fã da Flor Delis. Mas esse vídeo não vai ser sobre. São Paulo acabou de dar uma segurada na quarentena e alguns lugares estão abrindo pra fazer stand-up. Eu fui no Hilários Comedy. Aqui em São Paulo já tá rolando show direto. Inclusive, essa sexta-feira estreia em Pena Rede. Toda sexta-feira de setembro, ao vivo, presencial, no Hilários Comedy. Bom, eu tô tentando fazer umas piadinhas sobre a Flor Delis. Então, o dia que eu conseguir arrumar bonitinho, eu vou postar aqui no canal, beleza? Mas eu sei que vocês querem assistir Flor Delis e eu indico vocês assistirem o vídeo do Léo Lins. Ele tá no YouTube com cacete, tá postando vídeo o tempo inteiro e acabou de lançar a braba sobre a Flor Delis. Vão lá assistir no canal do Léo, que tá pica. Já se inscreve e tudo mais. Então, se tudo der certo, logo, logo eu posto uns vídeos de stand-up de novo. Stand-up de verdade. Meu Deus, que saudade de falar merda pras pessoas presencialmente. Gritando no microfone e cuspindo pequenas gotículas de corona na máscara dessas pessoas. É isso, voltamos! Bom, mas vamos aqui ler os objetivos dos meus seguidores no Instagram pra esta semana. Veja bem, eu não perguntei aqui o objetivo da vida, o objetivo da carreira, o objetivo do mês. Eu perguntei o objetivo dessa semana. O que você espera pra essa semana? E vamos ver o que meus seguidores falaram. Olha o primeiro aqui, ele se chama IPA. E ele falou, beber só uma IPA por dia. Você é alcoólatra? Ah, temos o primeiro alcoólatra aqui. Segunda-feira de manhã, ele tá pensando, tomara que eu consiga beber só uma cerveja por dia. E é IPA, então ele é alcoólatra enjoado. O cara que é alcoólatra de cerveja artesanal, eu nem sei o que é IPA. Mas pra mim IPA é aquela cerveja que vem numa garrafa mais gorda, com rótulo que tu não reconhece. Que foi feita dentro da garagem de uma casa no interior de Santa Catarina. De um porra, de um fazendeiro desgraçado que não sabe falar português. Entendeu? Então é sempre essa coisa. Ai meu Deus, eu não tomo Skol. Ai eu não tomo Brahma. Ai pelo amor de Deus, tira de perto de mim essa Itaipava. Eu quero cerveja IPA. Bom, eu nem sei o que é IPA, entendeu? Mas eu sei que tu é um alcoólatra desgraçado e precisa de ajuda. Meu amigo, pare de tomar IPA. Vamos fazer o seguinte? Vai ser difícil a gente quebrar o alcoolismo de uma vez, entendeu? Então vamos aos passos. Vamos aos poucos. Substitui a sua IPA por uma cerveja qualquer. Mas aí tome sem moderação. Você incha a cara. Acabe numa vala. Acorde em outra cidade, dormindo numa cama de outra pessoa. Faça isso, mas não com IPA. Sempre com uma cerveja bem vagabunda, aquela com gostinho de mijo, de rato. Aqui ó, o Matheus mandou pra mim entender esse terremoto na Bahia. Fala tu, caralho, maluco, teve um terremoto na Bahia, vocês viram isso? Terremoto. Eu acabei de voltar de Salvador. Eu fiz show essa sexta-feira lá no drive-in, falando pra um monte de carro. Entendeu? Imagina, se eu tô conversando, os carros começam a balançar e eu começo a achar. Caralho, a galera tá curtindo mesmo minhas piadas. É show de rock, é os carros balançando. Ainda bem, eu já saí de lá e não peguei o terremoto. Ficou mesmo só pra vocês. Tem uma imagem do terremoto rolando. Deixa eu botar meu fone aqui. 2020 é um ano desgraçado mesmo, hein, bicho? Porra, até terremoto chegou no Brasil, velho. Porra, coronavírus. É guerra. É pastora matando marido. É o Chave saindo do SBT. E agora, terremoto na Bahia? Pelo amor de Deus, mano. Onde é que a gente vai parar? Olha isso, mano. Parece que é um fantasma com fome, velho. Eu vou levar isso, eu vou levar isso, eu vou levar isso. Caralho, moleque. Eu tava dormindo ainda, quando senti a cama tremer, e seguido de um forte estrondo, semelhante a um trovão, eu saltei da cama rápido, né, acabei machucando até o dedo do meu pé. Nossa, que história bosta, hein? Ele passa pela experiência de um terremoto, aí acordei até mais cedo, eu até machuquei o dedinho do meu pé no terremoto. Meu amigo, se você passou por um terremoto e machucou o dedinho do pé, por que você tá falando na televisão? Chama na televisão quem perdeu a casa, quem perdeu um braço, quem perdeu um filho, porra. Ai, o terremoto foi horrível, gente, eu não acredito. Machuquei minha unha, vai te fuder, caralho. Isso é um terremoto, meu amigo. Não é o cara que bateu com o dedinho na quina da mesa, não, porra. Foi então que a gente resolveu sair de casa, né? Pra onde? Saiu de casa pra onde? É um terremoto, você saiu de casa pra onde? Você achou que era só a tua casa, tava tremendo? É o estado inteiro. Eu tremei agora, a galera, como tá na rua aí. Acorreu tudo pra rua, arranquei, desceu tudo de dentro de casa, o negócio tá feio, velho. E, ó... Tremeu tudo. É triste, mas eu gosto de sotaque, olha aí, velho, olha aí, velho. Tremeu tudo, ó, tremeu, foi tudo. Eu só queria trabalhar num jornal baiano pra poder noticiar isso, como... Bahia acorda com o terremoto. E a manchete C... Vai sacudir, vai abalar... Entenderam? Olha só, teve uma outra imagem que bombou com esse terremoto na Bahia, que mostrou um pouco aqui do nível, do tremor que aconteceu lá. Gente, olha o que o terremoto fez, gente. Olha o tremor, meu Deus. Minha nossa, gente. Terremoto na Bahia não foi brincadeira. Olha isso, que perigo, pessoal. O cara não para, eles não conseguem parar, gente. Olha, 12 graus na escala Richer. E é um terremoto muito localizado na área da virilha, entendeu? Você vê que o ombro não mexe, a cara tá parada, o joelho tá quieto. Mas a virilha tá assim, ó. Você vê, perigoso demais. Tomem cuidado aí na Bahia, tá bom? Olha o Renan falou aqui, ó. Eu quero mandar meu chefe se fuder mais do que a minha califa. Vamos lá, duas partes. Eu entendo o seu desespero, tá legal? Nós somos brasileiros. E todo brasileiro quer mandar um chefe se fuder. Tá bom? Você não está sozinho, tá legal? Eu acredito e eu sei que hoje, todos os brasileiros e brasileiras que estiverem me assistindo aqui estão te mandando energias positivas. Todos nós estamos pensando junto. Vai se fuder, chefe do Renan. Vai se fuder, chefe do Renan. Veja, eu nem sei quem é o teu chefe. Eu nem sei se ele tá errado. As pessoas que estão assistindo esse vídeo e mandando energias pro seu chefe se fuder também não conhecem ele. Mas o que importa é a posição. Ele é chefe e você é empregado. Então a gente quer que ele vá se fuder. Por mais que ele esteja certo e você seja um vagabundo do caralho que merece todo o mal que ele te causa. Mesmo que você mereça todo o mal que ele te causa porque ele te deu uma oportunidade, te deu um salário, te tá dando chances e chances e chances e você só errando, só vacilando, só vagabundando. Mesmo assim, eu quero que ele vá se fuder e você se dê bem. É, não, nesse caso aí eu quero que tu vá se fuder também, Renan. O problema é comparar com a minha califa, entendeu? Primeiro, porque ela já se fudeu demais e segundo, que hoje ela não é mais atriz pornô, então pega muito mal você comparar a minha califa com sexo, entendeu? Não é porque ela tem a imagem dela associada com putaria extrema durante vários anos da vida da internet que você pode falar isso hoje. Ela não faz mais. Acabou, parou. Não pode mais. Essa brincadeira não teve graça, não. Olha o Davi, casar com a Flo Delis. Ai, meu Deus. Olha, eu até recomendo casar, eu só não recomendo adotar filho, viu? Jotolha, fazer meu canal chegar a 600 inscritos. Que bosta, hein, Jotolha? Que lixo, hein? Se tu botasse o canal aqui, eu podia até ajudar. Mas já que tu não botou, tá, te fuder. Ricardo, comer alguém em fé, belo objetivo pra semana. Parabéns, Ricardo. Comer alguém é sempre importante. Você tem que estar mesmo focado nisso. E eu te dou uma dica, ó. Tenta tomar banho. Tenta ser educado. Ser educado não sei se ajuda, não. Mas tomar banho com certeza ajuda, tá? Acho que é a única dica que eu posso te dar. Toma banho. Ó o Vitor. Não gritar com o professor no EAD. Pô, mas no EAD é maneiro de gritar com o professor. Porque tu pode gritar com ele sem que ele te ouça, entende? É só tu dar mute na tua câmera. Olha que maneiro. O EAD é uma parada boa, véi. Tu pode descontar tua raiva, teu ódio com o professor. Só ele não ouvir. Tu tem o descarregar de ódio com direção a ele, na cara dele, mas tu não tem a represália. Porque ele não escutou o que tu falou. Tudo bem, nessa situação, talvez tu também não tenha a satisfação de ofender ele de verdade e deixar ele mal. Mas tem a vantagem de tu não se fuder também, entendeu? Então, Vitor, eu recomendo isso. Quando tu tiver na tua aula de EAD, com muita raiva do teu professor, dá um mute na câmera, fica olhando pra ele e faz tipo um ventrílogo, entendeu? Tu tá olhando assim pra aula e fala, ó... E dessa forma ele vai achar que tu tá estudando, mas na verdade só tá desejando a morte dele. Não é legal? Ó, o Pedro falou aqui, ó... Olha, Pedro, parece um objetivo bem fácil de cumprir, entendeu? Até agora tu é o cara que tá mais perto da realização. Eu não sei o que te falta, assim, pra bater muita punheta. É o quê? O que é muita no teu caso? Talvez isso seja uma dificuldade. Mas assim, pelo que eu entendo, tu precisa de um pouquinho de tempo, um espaço reservado e alguma inspiração. Tempo, eu acredito que tu tenha. Pela tua cara aqui, tu é mó moleque, criança, vagabundo e bem desocupado. Espaço, mano, tu não parece um mendigo. Deve ter algum cômodo na tua casa aí que tu consiga fechar, entendeu? Às vezes é só botar um lençolzinho em cima, assim, e macetar. Inspiração, tu tem internet. Tu não precisa nem estar atrás. Basta tu abrir teu Instagram e clicar naquela lupa. Meu amigo, quando você clica no search do Instagram, eu não sei como é o de vocês. O meu, caralho, é cu, 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 cu. Quanto lá tem cu? É chuva de cu, entendeu? É dez cu, aí um cara andando de skate. Aí depois passa mais oito cu, aí o Barcelona fazendo um gol no futebol. Aí depois mais oito cu, um cara de skate fazendo gol no Barcelona. Cara, o meu search no Instagram é muito maneiro. E o de vocês, como é? A Morena falou aqui, ó, ter um objetivo. Isso é uma coisa muito importante também pra essa semana, mas aí já começa a ser uma parada mais de psicólogo. Tá bom, Morena? Eu tenho o mesmo problema seu. Felizmente, eu não posso te ajudar. Vamos mesmo ver essa parada da terapia mesmo, viu? Porque a falta de objetivo na vida é grave, viu? Vamos junto. Olha o Matheus, tem um objetivo muito bacana que é comer um anão. Caralho, esse objetivo é muito maneiro, Matheus. Comer um anão. Pô, eu nunca pensei nisso, velho. Que parada legal, bicho. Eu tô fascinado. Cara, eu vim pra esse vídeo sem nenhum objetivo e acabei de encontrar o meu mais novo objetivo, velho. Comer um anão, uma anã. Prefiro uma anã. Mas se não tiver jeito, vai ser anão também. Eu não sei quais são as estratégias pra se conquistar uma anã ou um anão, sabe? Às vezes oferecer salto alto é uma, mas eu não tenho certeza. E num espaço que tem muito anão, sabe? Você vai num espaço que tem bastante anão. Não sei onde, no circo ou na Record? Eu não sei. Aí você vai lá e fica meio assim, ó. Deixando o pênis na altura deles, assim, sabe? Falando, oi, gente. Oi. Oi. Dá uma rebolada assim pro anão. Cara, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, se teria alguma chance de aproximação dessa forma, mas é a estratégia que eu tô pensando pra você agora, entendeu? Vai lá na Record e fica meio que sensualizando assim, ó, com o pênis na altura deles, entende? Sei lá, depois tu me conta se deu certo ou não. Eu não tô nem muito confiante nessa dica que eu tô te dando, não, entendeu? Eu só gostaria de ver essa imagem, sabe? É mais por mim. Não sei se tem alguma coisa específica de anão, assim, que eles curtem. Luvinha, dá uma luvinha pra eles, tá? Dá uma luvinha bem pequenininha pra eles. O que tem a ver isso? Por que o cara ia ficar querendo transar contigo porque ele deu uma luvinha pequenininha pra eles? Não sei, mano. Deve ser difícil achar luvinha, sabe? Luva não tem tantos tamanhos. É meio um tamanho só, entende? Então, às vezes, o anão quer usar uma luva e não tem. Ele vai poder, às vezes, te retribuir com muito amor, entende? Mas eu não sei, eu não sei. Eu tô sugerindo só. Olha, Tamires, aqui, ó. Meu objetivo é esperar o sábado pra beber. Parabéns, Tamires. Veja, esse é o objetivo de muita gente. Muita gente vive dessa forma, entendeu? Passa segunda, terça, quarta e quinta só olhando na sexta-feira, assim, ó. Faz todas as tuas obrigações, todas as tuas atividades só pensando na sexta-feira. Aí o chefe tá falando contigo e tu tá pensando. Sexta-feira, sexta-feira, cachaça da sexta. Aí vem tua mãe, tua família falar contigo, tua esposa, teu marido falar contigo e tu tá pensando. Sexta-feira, sexta-feira tem cachaça. Sexta-feira, vem teu filho te pedir coisa e tu sexta-feira tem cachaça. E essa é a vida de muita gente. Aí quando chega na sexta-feira é cachaça de seis da tarde. Você vai tomando, já vira no sábado cachaça, cachaça é MD. Aí sei lá mais o que você vai querer botar na sua misturinha. Quando chega no domingo, meio dia, tu já acorda com a cabeça do tamanho de uma caixa d'água doendo pra porra. Falando, eu nunca mais vou beber. Pra mim chega, eu nunca mais vou misturar corótico, cerveja com agardente e água da vala. Nunca mais. Aí quando chega segunda-feira que tu tá no trabalho, tu já pensa que a hora que chega sexta-feira eu vou misturar corótico, cerveja e água da vala. Olha, o Maurício te mandou um objetivo muito legal. Assassinar o Dias Toffoli. Eu não sei se eu posso incentivar isso aqui na internet, num lugar público, entendeu? Eu não sei se eu posso incentivar que você assassine o Dias Toffoli. Realmente, eu acho que eu não posso. A impressão que eu tenho, assim, jurídica, é que eu não posso incentivar. Mas o que eu posso te incentivar é que tu não desista dos teus objetivos e que tu seja um cara focado. Que tenha disciplina, que faça um planejamento e que nunca desista. Isso eu posso te falar. Olha aí, um outro objetivo aqui muito legal, que eu não consegui ler o nome dessa moça, é não usar o réu primário. Belo objetivo pra semana. Olha, essa semana, tomara que eu consiga não usar meu réu primário. Cada semana uma nova conquista. Ai, mais uma sem usar o réu primário. Caralho, muito legal, bicho. Eu tô nessa luta aí. Várias vezes eu já cheguei perto de usar esse réu primário. Algumas vezes eu já cheguei realmente perto, entendeu? E até agora eu tô conseguindo me manter limpo. Então eu tô contigo, moça. Vamos junto. A gente vai conseguir. Agora eu espero juntar dois objetivos aqui numa pessoa. O cara que quer matar o Dias Toffoli com a pessoa que não quer usar o réu primário. Se esses dois objetivos conseguirem ser concluídos, aí é felicidade pra todo o Brasil. Bom, pessoal, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham curtido aí. Bom, me mandem aqui nos comentários os objetivos de vocês dessa semana. Quero conhecer vocês. Quero saber aonde vocês querem chegar. Tá legal? Se tiverem ideias de vídeo também, por favor, pode comentar aqui. Logo, logo tá vindo vídeo de stand-up e o bagulho vai ficar sinistro, papai. Beleza? Se puderem, também se inscrevam nos outros canais que eu tô participando. Trapioca, vídeo o tempo inteiro lá. Eu com o Lucas Moreira, Nath Mastrobizo, DJ Trude. O bagulho tá quente. E também, em pé na rede, meu grupo de stand-up de Belém. Tamo lançando vídeo pra caralho lá. Tudo gravado em estúdio, vários formatos novos, toda hora. Então, se inscrevam lá. Se inscrevam aqui também. A gente se vê numa próxima. É nóis, pai. Uai! Bordão do MC Loma.